Música Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo as primeiras do Bahia nesta quinta-feira, um dia antes do jogo decisivo. Já estão considerando como final contra o rebaixamento, uma pressão forte, eu vou falar dessa pressão no segundo vídeo que eu fizer logo mais. Tem uma pressão do lado do Bahia, pressão do lado do Grêmio, mais pelo lado do Grêmio, através do seu presidente Romildo Bolzano Júnior e também do vice, o Denis Abraão, que estão reclamando demais e suspeitando de certos fatos que acontecem na CBF, inclusive com o presidente baiano lá, ditando as regras. Daqui a pouco eu falo sobre isso, é polêmica gente, é polêmica. Pois nesse momento, nesse vídeo eu quero falar da dupla que vai voltar a atuar junto, depois de tanto tempo começando o jogo. Gilberto mais Rossi. Vou falar dessa dupla, mas antes eu peço a você, alô torcedor do Bahia, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. O canal tá chegando nos 4 mil e já vai chegar nos 5 mil também. E conto com a sua inscrição se você não é inscrito, meu amigo, te inscreve agora, dá uma força pro codão aí, tá? Deixa o seu comentário também e like sempre, like sempre. Olha só, Gilberto e Rossi são os maiores goleadores e assistentes juntos, eles fizeram aí 53% dos gols do Bahia ou participaram diretamente. E o Gilberto que volta de suspensão e o Rossi que tá voltando a começar um jogo depois de dois meses e pouco, né? O último jogo aí foi naquele triunfo contra o Fortaleza por 4x2. Depois ele entrou no segundo tempo, inclusive contra o São Paulo, ele fez o gol que deu o 1x0 para o Bahia. Pois, olha só, com Rossi e Gilberto, o Bahia terá sua dupla mais goleadora contra o Grêmio. Juntos, os atacantes participaram de 53,3% dos gols do esquadrão na temporada. Olha só, 53% é muita coisa, mais da metade dos gols aí teve a participação dessa dupla. Em um momento difícil no campeonato, o Bahia não tem outra alternativa que vencer. Empate não serve. Empate realmente começa a ficar muito difícil as coisas pro Bahia. Perder, então, nem pensar, né? Confronto direto amanhã na Arena Fonte Nova em duelo antecipado da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo às 19h e a live do Kodama perto das 18h, um pouco antes e um pouco depois. Não perca, live do Kodama amanhã, sexta-feira, 18h. Eu entro no ar ao vivo pra você, trazendo todas as informações do jogo aí Bahia e Grêmio na Arena Fonte Nova que deve estar lotada, hein? Deve estar lotada. Já foi vendido aí praticamente os ingressos de 10 reais, não sei se tem ainda. Não sei se você não comprou, te agiliza. E diante de um confronto tão decisivo, nada melhor que contar com jogadores que costumam decidir quando precisa. Nesse cenário, o desfalque que o Bahia ganhou pra pegar o Grêmio, o Juninho Capixaba, ele tá suspenso. Ele não pode jogar, levou o terceiro cartão amarelo. E, fora isso, ele é jogador do Grêmio. Já não poderia jogar por forças contratuais, tá? Pois, isso forçou, né? Senão, o Guto, pelo amor de Deus, né? O Guto não colocaria o Rossi e o Gilberto em certeza. Sairia aí com o Raí, com o Gilberto e com o Juninho Capixaba. Mas, devido ao impedimento do Juninho Capixaba de jogar, ele foi obrigado a alterar. E Rossi e o Gilberto devem começar o jogo, que é uma boa. Eu sempre disse isso e, talvez, isso seja determinante aí no triunfo do Bahia amanhã. Portanto, o Guto vai ser obrigado a mudar o ataque. E colocar aí Gilberto e Rossi, sua principal dupla ofensiva na temporada. A saída de Capixaba abre espaço para que Rossi volte a ser titular. A última vez que ele começou um jogo, sabe quando é que foi? Foi contra Fortaleza, 4x2, para o esquadrão. Última rodada do primeiro turno. Naquele jogo, o atacante sofreu uma lesão muscular e ficou aí mais de dois meses fora. O retorno aconteceu no triunfo de 1x0 sobre o São Paulo. Na fonte nova, quando ele entrou no segundo tempo e marcou aquele golaço. Aquele golaço aí. E deu o triunfo ao Bahia, né? Na partida. Rossi mais Gilberto. Entre gols e assistências, a dupla teve participação direta em 48 dos 90 gols que o Bahia fez na temporada. representando, portanto, 53% dos gols. Gilberto de volta, né? Após cumprir a suspensão no jogo contra o Cuiabá 0x0, né? Gilberto lidera a artilharia do Bahia. Tem 23 no ano, 12 na Série A, tá? Terceiro maior goleador do Brasil atrás do Hulk e também do Michael do Flamengo. Giba deu ainda sete assistências, sete assistências. É o segundo do elenco. Atrás justamente do Rossi, que tem aí dez passes para gol. Rossi marcou oito vezes. Terceiro artilheiro do clube, atrás do Gilberto e do Rodriguinho, que tem nove. Olha só, o Rodriguinho também faz gols, hein? Tem nove na temporada. Gols aí que o Bahia tanto precisa, né? Porque vive uma seca de gols impressionante. Nunca vi coisa igual, né? No Brasileirão, não marca três rodados. O Bahia não faz gols, não balança a rede a três gols. A situação é tão ruim que, no momento, o Bahia tem o pior ataque entre os 20 clubes da Série A no segundo turno. Em 14 jogos, o Bahia fez apenas nove gols nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Gilberto e Rossi, a volta dos gols para vencer, hein? Para vencer. Muito obrigado pela audiência, gente. Lembrando, amanhã, sexta-feira, 18 horas, tem a live do Kodama. Conto com você, conto com a sua participação. E o jogão de bola às 19 horas na Arena Fonte Nova. Se você não comprou o ingresso, vai lá e compra. E ajuda o Bahia, talvez a última tentativa aí, para o Bahia se reerguer na tabela e sair de vez da zona de rebaixamento. Vencendo, sai da zona. Valeu, muito obrigado. Tenha todos uma excelente quinta-feira. Beijo no coração e fique com Deus. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.